MÚSICA 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 Meticulosamente impedindo que antes crença somos os filhos descendentes do alvoião Mólas gravitacionais de homens muito racionais buscando sentido pra vida em tudo aquilo que se faz Atirando sentido pra vida buscando tudo aquilo que você caga bom Atirando sentido pra vida buscando tudo aquilo que você caga bom Abra! Cada brasa do seu ser Cada! É o menor que esmais Abra! Cada brasa do seu ser Abra! 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 Faz tanto tempo, faz seu lamento Sente-o que sobrou nada, sobrou na sua mente Faz tanto tempo, faz seu lamento Sente-o que sobrou nada, sobrou na sua mente Sente-o que sobrou nada, sobrou Ah, 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 ah Presidência é coisa que não existe mais Você, você Presidência é coisa que não existe mais Você, você Péticulosamente trocados, é pelo agente Você não tem mais onde fugir São polos de habitacionais de homens Cada vez mais banais Buscando sentido na vida em tudo o que se faz Radiando sentido pra vida Buscando qualquer coisa de agar de acabou Radiando sentido pra vida Buscando qualquer coisa de agar de acabou Sente-o que sobrou nada, sobrou na sua mente Sente-o que sobrou nada, sobrou na sua mente Sente-o que sobrou nada, sobrou na sua mente Sente-o que sobrou nada, sobrou Ah, 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 ah Transidência é coisa que não existe mais Não, não, não existe mais Transidência é coisa que não existe mais Tudo que passou, mas estava perdido, não dá nem agora Você não se conta em coisa nenhuma do mundo O mundo se guarda perdido, vai Tudo que passou, mas estava perdido, não dá nem agora Você não se conta em coisa nenhuma do mundo O mundo se guarda perdido, vai Obluo Tum-tum-tum Obluo Tum-tum-tum Ah, 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 ah Amém Cada brasa do seu ser Não me toques mais Faz tanto tempo Faz o isolamento Sente o que sobrou nada, sobrou da sua mente Sente o que sobrou nada, sobrou da sua mente Faz tanto tempo Faz o isolamento Sente o que sobrou nada, sobrou da sua mente Sente o que sobrou nada, sobrou da sua mente Sente o que sobrou nada, sobrou Transcendência é coisa que não existe mais Eu sei, eu sei Transcendência é coisa que não existe mais Eu sei, eu sei